Nas ruas eles estão por toda parte, em cores, formatos e tamanhos diferentes, há quem diga que eles voltaram com tudo. Mas os chapéus nunca saíram de moda, eles protegem a cabeça de homens e mulheres há bastante tempo. Mais do que a proteção, estes acessórios hoje são capazes de mostrar a identidade de quem usa. A palavra chapéu vem do latim antigo, capa, que significa justamente uma peça que surge com o intuito de proteger a cabeça. E na verdade, os estudos historiográficos relativos a esse acessório apontam que a partir dos anos 4000 a.C. nós temos os primeiros indícios de modalidades de proteção para a cabeça. As primeiras chapelarias vão aparecer no século XVIII. Então, eu acredito que é com essa industrialização, com o fortalecimento dessa industrialização, que o chapéu ganha efetivamente o mercado. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro Como é bonito, Benito! E aí, eu acredito! E aí, eu acredito! A antropóloga Goli Guerreiro assumiu sua paixão pelos chapéus quando conheceu a África Ocidental. Durante a viagem, ela percebeu que, além da tradição religiosa, o acessório tem um papel estético importante. A África Ocidental tem uma chapelaria super sofisticada e, ao mesmo tempo, ela é feita nos mercados. Então, você encontra uma variedade impressionante e encontra as chapeleiras trabalhando lá. Então, você pode comprar o seu tecido, o pano que você quiser, escolher um modelo, um catálogo, e ela faz para você, você volta no outro dia para buscar. Porque a estética na África é uma coisa que tem muito valor, né? Então, muitas mulheres têm o joalheiro, a costureira, a chapeleira, né? É uma coisa muito elegante e, ao mesmo tempo, também está ligada a uma tradição cultural e tal. Em Salvador, o sol muitas vezes é a principal razão para as pessoas aderirem ao chapéu no visual do dia a dia. Algumas pessoas usam para se proteger. No caso de Paulo, foi a falta de cabelo. O estudante já coleciona 17 tipos diferentes e não abre mão de usar em qualquer lugar. Eu comecei a usar chapéu, primeiro eu comecei a ficar meio desprovido de cabelo. Aí era mais com a questão de proteção e o pessoal começou a falar assim, seu estilo novo está legal. Aí eu comecei a usar e percebi que o chapéu conseguia transitar assim, de forma meio elegante, em ambientes formais e informais. Essa característica inicial, né? Relacionada ao servir para ter uma utilidade principalmente de proteção, né? Inicialmente da cabeça e do próprio rosto. O uso que se faz hoje do chapéu é muito mais estético, eu diria até mesmo lúdico. É mais um acessório que é utilizado justamente para compor uma aparência, para compor um look, brincando com as possibilidades que o chapéu oferece. Você é a espécie de gênita? Não. O cinema foi protagonista na hora de criar novas tendências. Atores e atrizes que figuravam o imaginário dos amantes da sétima arte popularizaram diversos estilos e imprimiram uma marca no universo da moda. Mas não é só no cinema que o chapéu conquistou a arte. Há quem viva de fabricar novos modelos e considere uma atividade artística. Du e Holic é paulista e sobrevive criando adornos para a cabeça. Em cada canto que parou, um novo material apareceu e novos chapéus foram surgindo. A minha inspiração basicamente é musical para compô-los. Só que agora eu não tenho como estar ouvindo música sempre que eu costuro, que não é meu ateliê, às vezes são lugares, casa de senhoras ou própria rua. E a minha inspiração está sendo realmente encontrada. Dá uma volta, por exemplo, aqui em Salvador eu vou dar uma volta, por exemplo, na Cidade Baixa. Eu ando pelos lixos, eu encontro umas embalagens muito lindas. Esse aqui, por exemplo, é um saco de farinha de trigo que eu achei na Cidade Baixa. O que me chamou a atenção foi esse baiano, na verdade. Vai ser o chapéu mais típico daqui, mais baiano que eu vou fazer. Estou vendo basicamente artistas, palhaços, atores, enfim. Mas eu acho que rola uma permissão da pessoa, depois de uma conversa, a pessoa vê que é tão verdade o que eu faço, tão a minha verdade no caso, que rola uma permissão de você colocar um chapéu na cabeça e sair andando. Não que seja fácil, não que seja tranquilo você colocar um chapéu e usar, mas assim, é uma... realmente você poder se personificar nem que seja por um dia.